Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês, a sua família. Pedimos as bênçãos e graças de Deus para vocês, seus familiares, aqueles que estão presentes no seu coração, todos aqueles que sofrem e estão angustiados. Rezamos por eles. E nos voltamos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Que eu seja tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai, Paisinho do céu, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo. Dizemos, com confiança, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, Espírito Santo, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige. Enviai do céu um raio da vossa luz. Deus, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E dizemos no coração, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Pedimos a intercessão dela, da Mãe. Mãe de Jesus, nossa querida Mãe. E com São Francisco de Assis, nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós, com São Miguel Arcanjo, todas as virtudes do céu, todos os santos, junto a vosso Santíssimo e Direto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz do Senhor, e dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu Espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa Santíssima Vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós, colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco, Senhor. Abençoai-nos, Senhor Jesus. Derramai sobre nós a vossa bênção, sobre nossa família, cada um de nós, e sobre os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. o Senhor, o Senhor, vou-vos, volte a sua face, tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe e terrestres, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe. Deus proteja. Que o Senhor esteja sempre cuidando de cada um de nós, cada um de vocês e de sua família. Paz e bem.